Ao que me consta, ninguém tem acesso ao conteúdo do boletim. A W Sports tem, não é? Então eu vou descrever aqui, vou ler. Eu não posso botar na tela, mas eu posso ler. Descrição de ocorrência, 20 de agosto de 2021, às 17 horas. As vítimas, Alexander e José Hermenegildo, compareceram ao Estádio Santa Cruz na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo do BFC e membro eleito do Conselho de Administração do Botafogo S.A. Adentraram ao estádio para assistir o fim do treino, como habitualmente fazem. No momento em que as vítimas, cita aqui o doutor Hermenegildo e Alexander, que foram fazer o boletim de ocorrência, ingressaram no corredor de acesso, foram abordados pelo segurança do Botafogo S.A. no local, que impediu a entrada, alegando ser uma determinação do senhor Paulo Pelaipe, diretor de futebol do BFC S.A. No momento, as vítimas solicitaram, educadamente, a presença do senhor Paulo Pelaipe, que compareceu de forma alterada, informando que as vítimas estavam proibidas de permanecer no local, passando ele, Paulo Pelaipe, a proferir inúmeras ofensas e acusações, alegando, inclusive, que as vítimas sempre roubaram o clube. Então, vou repetir esse trecho. Paulo Pelaipe, então, comparece ao local aonde foi solicitada a sua presença, pelo segurança do Botafogo. Quando Pelaipe chega, segundo está aqui, passou gritando a proferir ofensas e acusações, alegando, inclusive, que as vítimas sempre roubaram o clube. Assustado com a situação, a vítima, Alexander, iniciou a gravação de um vídeo com o seu celular. E, a partir deste momento, os senhores Paulo Pelaipe, Argel Fux, treinador, Gledson Robson, auxiliar técnico, passaram a agredir fisicamente e moralmente a vítima, Alexander, tendo, inclusive, o seu celular tomado pelo Argel Fux, treinador. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local. E, após tomar conhecimento dos fatos, acompanhou as vítimas ao primeiro distrito policial para lavratura do boletim de ocorrência como o DP estava cheio. Os policiais orientaram a realização do BO online. A situação foi presenciada por testemunhas e gravada pelo telefone da vítima e pelo circuito interno de segurança do estádio. Está aí, portanto, a W Sports trazendo para você tudo o que aconteceu, o boletim de ocorrência, quase ninguém teve acesso, mas a W Sports teve acesso e leu para você.